Olá pessoal, eu percebo que é o Free Fire, né? O que é o que é o que é? eu vou te dar um vídeo se inscreva e aí e aí e aí e aí e aí eu vou te dar um vídeo e aí e aí e aí Eu vou deixar de mostrar, pois eu vou colocar aqui. Eu vou estar aqui com os meus palcos de prova, porque eu vou colocar eles na internet. Eu vou estar aí. o o telecom a minha e-cola que a e-bia é a e-cola 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 E aí E aí E aí E aí E aí o 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